Opa pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Então, estou chegando aqui no Claudio Cruz Leilões, leilão de Curitiba, né? Leilão que vai acontecer amanhã aí, dia 25 do 3, beleza? Então, vou fazer aquele videozinho chegando aí, né? Mostrando alguns veículos. Vamos ver o que tem aí para o próximo leilão, beleza? Deixa eu só virar a câmera aqui. Então aí, vamos ver aí o que vai ter para o próximo leilão, né pessoal? Aqui já viu o número ótimo, tem Onix, tem alguns carros batidos aí também. Só lembrando, são todos veículos retomados de financiamento, hein pessoal? Do Banco Santander, olha só. Tem bastante moto, hein pessoal? Quem gosta de moto aí, tem bastante moto. Moto está difícil de entrar normalmente, mas tem uma XRE ali. Tem essa daqui, é o que? É uma Ninja. O que moto é essa aqui? Uma Kawasaki. É uma Kawasaki ER6N. Então, tá aí ó, quem gosta de moto grande aí, tem bastante coisa aí também. Vamos ver, vamos dar uma olhada aí, em geral, né? No que vai ter, só aquela visitinha. Já vai deixando aí, o que vocês querem ver no vídeo aí, que eu filmo detalhadamente para vocês aí. Olha aí, muita moto grande, hein? Muita moto grande aí, né? No leilão. Uma CB, ó, CB 650F aí pessoal. Então, olha aí, hein? Olha aí, muita coisa aí, muita coisa. Só dando uma volta aí, né? Mostrando aí, algumas coisas para vocês. Essa daqui, ó, XJ6, hein? Olha aí, hein? Olha aí, a gurizada que gosta aqui vai ser disputada, hein? Essa daqui vai ser... Olha, ó, quem quer uma XJ aí, o pessoal pede direto aí, ó. Tá aí, no leilão de amanhã, hein? ClaudioCuz.com.br, hein? ClaudioCuzLeilões.com.br. Então, entra ali e já dá uma olhada, ó. Tem carrão também, ó. Esse Cruze aqui. Então, bastante carro, pessoal. Bastante carro, ó. Ó, XJ ali, ó. Olha aí, ó. Ó o barulhinho da menina aí, ó. Olha aí, quer uma XJ? Semana passada teve uma Hornet. Agora tem uma XJ aí pra vocês, ó. Olha aí. Tem Cruze também. Tem HRV, caminhonete. Cara, tem muita coisa, hein? O leilão vai estar bom amanhã, hein, pessoal? O leilão vai estar bom. Então, entra no site ali, dá uma olhada, ó. S10. Então, galera, tem muita coisa aí. Muita coisa, ó. Esse aqui, 30, pessoal, ó. Ó esse 30 aí, modelo novo, ó. E 30 2014, 2015, hein? Esse carro aqui, hein, pessoal? Então, olha aí. Olha aí, hein? Então, vamos ver. Vamos ver. Vai ter muita coisa aí pra vocês, né? Dá uma olhada aí. Deixa nos comentários, né? Do que que vocês querem ver aí, né? Que eu vou dar uma olhadinha. Vou passar a tarde aqui. E vou... E vou... Filmar pra vocês, hein? Então, tá aí, pessoal. Só uma geral aí, né? Dando uma geralzinha aí no... No... No pátio aí. Olha só essa daqui, hein? Essa aqui é uma 15 Sportage. Essa daqui tá linda, hein, também, hein? Tá linda. Essa daqui é uma... É isso aí, ó. 15 Sportage 2017-2018, hein, pessoal? Então, tá aí. Muita coisa, hein? Muita coisa aí mesmo pra vocês, né? É aqui no claudiocruzleilões.com.br, hein? É o site do Leilão. Infelizmente, Curitiba tá em lockdown, né? Tá fechado. Só o pessoal da interna mesmo pra trabalhar aqui mesmo. Assim, equipe reduzida, né? Eles liberaram pra eu vir aqui filmar, né? Fazer um vídeo aí. Até ajudar vocês aí, né? A analisar os veículos aí. Vou ver se eu faço uma live aí, né? Chamando o pessoal, né? Mostrando os carros detalhadamente aí. Até ajudar vocês a analisar o veículo, né? Mas a visitação está fechada, né? Curitiba está em lockdown, infelizmente aí. Enquanto não acabar essa loucura aí, essa pandemia louca, a gente vai ter que viver com isso aí, hein? Olha aqui, ó. Tuareg 2013-2014, hein, pessoal? Carro, hein? Carrão, hein? Carrão. Essa aqui também é top, hein? É top, hein? Olha aí. Então, muita coisa, pessoal. Muita coisa. Só uma visão geral aí, ó. Fox. Esse Fox estava no último leilão, hein? Esse Fox já tem ele no canal aí, hein? Já tem o vídeo detalhado dele no canal, hein? Então já dá uma olhada aí. Quem está de olho, né? Vê aí. Olha aí, ó. O Fox 2016-2016, hein? Na HB20S. Tem ali um Vectra GT também. Então, galera, muita coisa, hein? O pessoal pede bastante aí. Golf, né? Para filmar com o Golf também. Golzinho. Olha só aquele golzinho socado no chão ali, hein? Então, galera, muita coisa, muita coisa, né? Nesse leilão aqui. Leilão de amanhã, hein? Então, ali, Saveiro, ali atrás. Então, vai deixando. Vai deixando aí, pessoal. Ford Ka. Aqui tem uns carrinhos populares também. Ford Ka. Tem uma SW4 ali também, ó. Então, galera, muita, muita coisa. Deixem nos comentários, ó. Zafira, Zafira. Então, deixem nos comentários aí o que vocês querem ver aí que eu filmo para vocês, beleza? Olha ali, hein? Ali é uma Montana. Carrinho popular também, ó. BMW. Quem quer uma X5, ó? Essa X5 série M está fazendo aniversário aqui, hein? Já está um tempão aqui, hein, pessoal? Então, estamos aqui fora, né? Vendo aí os veículos. Então, galera, aí. Vectra, né? Esse Vectra elegância. Então, eu vou filmar alguns carros aí detalhadamente, mas deixa nos comentários aí. Daqui a pouco eu olho nos comentários e vejo para vocês aí o que vai, né? O que tem de legal aí, né? O que vocês pediram. Daí eu olho para vocês, ó. Fiat Tiago. Então, tem carro aí, ó. Então, galera, muita coisa aí. Muita coisa mesmo aqui nesse leilão, hein? Leilão de amanhã, ó. Chevrolet Blazer. Essa aqui estava no leilão passado também. Não saiu, hein? Então, já tem vídeo dela detalhado aí no canal. Quem quiser, dá uma olhada. Tem caminhão ali. Vou filmar um caminhão. O pessoal está pedindo bastante aí para filmar caminhão. Tem um caminhão bem bonito ali, uma Scania. Vou filmar aquela Scania ali. Ônibus também, ó. Quem quer ônibus aí, tá? Ônibus... Municipal aí, ó. Tem também, hein? Olha só. Saverinha, hein, pessoal? No chão, hein? No chão. Está até sem roda, hein? Tem até uma velar aqui, ó. Uma Range Rover Velar, hein? Então, tá aí, pessoal. Muita coisa aí. Muita coisa mesmo aí nesse leilão, hein? Então, deixa aí, ó. Tem uma Freelander ali também, ó. HR. O pessoal pede muito aí. HR também tem nesse leilão aqui. Então, deixa aí nos comentários, né? Ali, ó. Essa Freelander aqui é uma 2007 e 2008, hein? E aí, encara ou não, hein? Gasolina, hein? Gasolina, hein? Preço da gasolina desse preço aí, né? Será que você encararia ou não essa Freelander? Então, pessoal, muita coisa, muita coisa. Só dando uma geral, né? Dando uma geral aí no pátio. Depois eu vou ver detalhadamente aí os veículos pra vocês, hein? Olha só. Um golfezinho, ó. Olha aí, ó. Quem quer mais um golfe? Tem golfe aí, ó. Esse aqui tá um pouco mais judiado, né? Você viu que já foi revocado, mas ele não tá andando, hein? Tá andando. Eu cheguei aqui e o pessoal tava dirigindo ele, hein? Então, tá aí, pessoal. Muita coisa, ó. Saverinho, ó. Saverinho vermelha. Então, olha aí. O Ninho Way ali. Então, galera, deixa aí, né? Deixa o like. E o que vocês querem ver aí, que eu vou filmar pra vocês, beleza? Olha só. Export, ó. Tem exportzinha aí, bonitinha. Essa aí tá legal, hein? Tá legal. Então, beleza? Fechou, galera? É isso aí, né? Vamos dar uma olhada aí, certinho. Então, um abração pra vocês aí. Até a próxima. Então, deixa aí, né? Não esquece, deixa aí o que vocês querem ver aí, né? Que assim que o palmeirense sofredor tá chegando ali, ó. Não sei se vocês conhecem. Não, vamos fazer uns vídeos bem legais aí, né? Se pá, né? Os carros... E aí, ô, sem mundial? Dá um oi pra galera aí. Sem mundial, mas com libertadores, Copa do Brasil, Paulista, Copa Mickey. Ah, eu perdoo. Não, beleza, pessoal. Vamos fazer os vídeos aí, né? Se tudo der certo aí, vamos fazer uns vídeos aí, ligando os veículos aí, né? Ainda alguns carros estão com a chave aqui. Eles estão preparando o leilão pra amanhã. Daí vai ficar um vídeo bem legal aí pra vocês, beleza? Um abração aí.